E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Vamos ver como que vai ficar, pra onde vai correr, você tem que matar. Se você vai morrer, eu sou pra fazer. Esse papel quiseram julgar. Foi na costa desse cara, desse tipo lá na bala, desse parte que fala. Se você ronca demais, eu te volto com a tutala. Me me coloca, mano. Vou me sentir tão quebrado. Mas garanto que depois eu vou me reconstruir e te ver desestruturado. Você quer que eu te apresente? Mãe, caso não conheça, esse é meu amigo Prado. Mas um dos MCs que nem tombe me matar e voltou para casa frustrado. Você confiei? Será que não? Isso é tudo negativo, mano. Se você acha que isso é melhor que eu, você tá é louco, dissativa, mano. E já que o papo é dissativa, suas palavras arrotam. Hoje você vai fumar, mas vai ser nablante, sabor de derrota. Vamos ver como que fica, você tá ligado que você já foi. Sabe como é que é? Eu vou te falar que você já tipo a ira. Vou ficar pra câmera, enquanto ela ainda tá ligada e você ainda respira. Com certeza, esse é o meu momento de fala. Você mesmo tá barrocando uma rima lá atrás, falando que vai botá-la. Não colocou, por isso agora. Eu te assassino só com minha rima. Eu nem fumo, você me põe, eu sumi na negrina. Sem maldade, tá ligado que é a cena. Com certeza o prado te bate de uma cota que eu tô machigando as algemas. E eu tô nesse dilema, e eu vou ser o seu maior problema. Tem medo disso, e não fuma. Você não vive, você cena. Pode ver, é melhor encenar. Por isso agora você me deu dó. Pois eu sei que tem o menor que tá me assistindo, que no fume aí se inspirou. Você já é diferente, por isso agora a rima é nóia. Você tá voando algembra, eu botei no pescoço. E meus irmãos, eu chamo noela de joia. Tá ligado que é uma joia, só que não briga. Ela só fica parada, isso é uma paranoia. O menor que não fuma, se impira. Você tenta na disciplina. E o menor que fura, vem com o seu passo de fumar, seu passo de rima. Você bolar, eu sou parceiro. Não tá entendendo, meu mano, isso é que me mente. E pra ganhar do guri, você rebola na despreite. Pode lutar, eu já amo. Por isso agora, meu mano, a gente perda. Você ganhando de mim é igual eu, sabão, não cota que esta queima na seda. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa os comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Canoe, meu solo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fio, te tampa bem que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Olha o que cê sabe se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado, parceiro? Que o piado te acaba. Fez uma emanaque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. Eu faço você copiar minha rima, já que já fez isso com a lenta do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão, porque como ele disse, eu tô doado e fedor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não. Você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na fila. Então vê se você tá queimando a perna com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano. Você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água que eu que escrevo pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você. No caso de estúdio, sempre eu joguei rindo. É por isso que a verdade. Como um barulho, você é ficado e eu sinto. Você é muito fraco. Regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça. A alma, a sombração da mão, família. A alma, a sombração da mão, família. A alma, a sombra da meia titana no Buxi Pio. O quê? A Cicara do Fio. O quê? A Cicara do Fio. A bola da meia titana no Buxi Pio. A Cicara do Fio. O quê? A Cicara do Fio. Vão! 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 3, 2, 1, RIPA! Cada hora da parceira, pois eu tô na rua, não na Netflix. Você falou que eu tô na internet, só porque eu bizarrimo esse teu Matrix. Só que o meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado. O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado. Você falou com o filho nela, que racionais e que sabia, seu filho cresce a nós, olha que ironia. Vão! 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 Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensos, você é mil trufas e mil tretas. Mil trufas e mil tretas na maior disposição, porque a teta da vida é certo sem dinheiro, se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão. Vão! 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 Oh! Vão! 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 Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tá vim casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô puri pop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu siga me fazendo a rima e eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo, você fazendo freestyle Só que não era assim do vagão, no vagão ter pai, tem como fazer live Que legal, não vai se entender A graça da deusa, quem tem live, cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu pai, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganha grana com rap, isso tá avançando Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha E mais onde vagão, campeão da linha vermelha Tá ficando essa, de volta, de volta E tá pagando o hip hop, no hip hop, no hip hop 3, 2, 1, e tá Pra te puxar o saco do vagão, sem ladainha Eu tô negado que se aperta a mão de guardinha Já é, calma, você me irrita Do vagão que eu respeito, é o salvador que tu imita Palmas, Camila, que vai dar um soma Já deve ser tampilha afiado Chego fazendo o improvisado Já escolhi um mano pra poder amassar Aí desse lado E eu fiquei pensando legal Mano, se liga, seu arrombado Você vai ficar no meu colso Já pode se preparar prato Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo Você é zoado Se você queria o prato Porque não desafiou, mano Quando teve oportunidade Porque isso é zoado, mano Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo Vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano Dessa maneira Deixa pra que eu mesmo comece Eu não tô dentro do bolso Só que agora você escondeu Eu não tô dentro do bolso Falei, favor, pai, guardeiro E sai do meu Vão errar no começo Sai do meu Te sai do meu Que eu saio do que tá no meu bolso Nesse que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar lá pelo mar Pelo dia, semana Por que eu faço você Pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora do jogo Até então Você vai ver o qual que é do combate Agora vai ter um jogo de fight Aí você busca rebante No quase Para de rebante No quase meu Mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho Você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o assunto Tá difícil de correr atrás Quem corre atras é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr Enquanto cê acha que eu te remando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque largou na frente De virada é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás da bola Meu mano tá ligado Tu tá de marola Johnny tá do pique diva Vem babê Se eu começo a correr É um porro mais que a bola Vem babinha todo É um ano que se calou E se não for zagueiro Comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não reprovisou Porque é zoado Foda de mim Não reprovisou Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem bater Cê correu mais da bola Por isso que você não alcançou O meu passo Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Sou o HDK